Fala galera, vídeozinho rápido aqui pra vocês a respeito do mercado pago Pra você que tá aí na fila de espera, fique ligado, tá bom galera? Pode vir aprovação de hoje pra amanhã, tá bom? Então, acompanha esse vídeo até o final Olá galera, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Obrigado você que já é inscrito aqui no nosso canal, que acompanha o nosso trabalho Você que ainda não é inscrito, mas que gosta do nosso conteúdo Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha esse vídeo, ok pessoal? Bom pessoal, tô gravando aqui esse vídeo de última hora Pra informar a vocês, tá? Que hoje na quinta-feira, 25, até amanhã O mercado pago provavelmente vai tá aprovando muita gente aí na função do cartão de crédito, ok? Assim como muitos também irão ser negados E quero falar pra você pessoal, que foi negado anteriormente E continuou movimentando o cartão na função débito Você tem muitas chances de ser aprovado hoje e amanhã, tá bom? Muitos bancos estão liberando limite para clientes E também aumentos de limite para aproveitar a promoção de final de ano, né? A famosa Black Friday Que tá chegando com força total e com várias promoções, né? Inclusive o cartão de crédito do mercado pago Você pode fazer suas compras no mercado livre e tá dividindo em até 18 vezes sem juros, ok galera? Então fique ligado aí nesse comunicado, tá bom? Movimente seu cartão na função débito E procure fazer PIX, TEDs Porque isso vai ajudar muito na hora da aprovação E lembrando que de hoje para amanhã o mercado pago irá aprovar muitos clientes E também aumentar o mercado crédito, ok galera? Se você já teve aumento esses dias, comente aqui abaixo, tá bom? E se você teve a função crédito liberado, deixa aqui também nos comentários, ok? Vou ficando por aqui com esse vídeo informativo Um forte abraço a todos E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu!